Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal pessoal, depois de uns dias aí sem conseguir postar pra vocês, hoje graças a Deus a gente vamos postar um vídeo aí no nosso canal, novamente pessoal, devido a gente ter adoecido né, eu adoeci, as meninas também, o Túlio, no fim todos aqui em casa né pessoal, ficamos todos doentes, dessas viroses, aí eu passei uns 15 dias doentes pessoal, então foi bastante correria, que as crianças também doentem né, hoje estou aqui no curral, o Túlio veio passar ração pras vacas né, maniva, olha ele aí ó, chegando agora, vai dar ração as vacas pessoal, aí a gente aproveitemos e viemos todos né, as meninas estão ali na frente brincando, trouxeram os brinquedos e estão brincando, e como eu ia falando pessoal, a gente ficamos doentes todos né, a gente estava sem condições de editar e também de vir gravar né, como vocês sabem, Túlio trabalha assim, dando ração as vacas, com roça, aí precisa de uma pessoa pra estar filmando né, aí devido a eu não estar podendo, e aí fiquemos sem gravar esses dias pra vocês, mas sempre que possível pessoal, a gente vamos estar colocando o vídeo aí no canal né, pra vocês assistirem da gente, né Túlio? É isso mesmo, aí hoje estamos aqui, aí como a Túlio vai dar ração as vacas pessoal, do maniva, ração do maniva, aí eu vou filmar um pouquinho aqui pra vocês, da nossa tarde, hoje é sábado, as meninas estão ali brincando, vou mostrar um pouquinho pra vocês, aí pessoal, as meninas ali ó, brincando, como eu falei pra vocês, elas trouxeram um brinquedo pra estar brincando ali ó, na terra, tudo bom gente, estão brincando né Larissinha? Sim, elas estão brincando gente, fazer casinha, fazer casinha. E Túlio tá ali pessoal, no curral, Choveu neste ano pessoal, agora deu uma estiadinha, não foi Túlio? Deu uma chuva de grande, muita chuva mesmo. Pessoal, vou ligar a máquina agora, pra mover um pouco de maniva aqui ó, a gente dá bem um saquinho de maniva, é a ração das 10 vacas, até as apartadas eu trago pra comer também, também buchodona né, pra gente ficar com desejo. Ah, é na farrageira né Túlio? É. Eu pensei que era na ensiladeira. A ensiladeira é só quando eu vou dar a capinha, aí eu corro né. E aí 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 Vamos lá. 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 Oh, Larissa. E a cachorrinha aqui. Vamos lá. 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 A gente passou um bocado de dias sem postar vídeo, pessoal, que adoecemos. Adoeceu eu, já o Cirano, as meninas. Deu umas viroses por aqui Na região da gente Que é a armária Pensa que é uma coisa ruim Mas graças a Deus vem sempre Estamos tudo bem melhor já Olha só tem aquela vaca grande Que tá aparelha Aquela ali chuviscada Olha o bezerrinho dela Ela já partei agora Bezerrinho macho Eu fiz até o vídeo Não sei se o Jalcena curtiu esse vídeo Quando ela pariu Jalcena já foi pra casa Mas menina que começou a chover Esse ano aqui pessoal Que nem eu sempre falo Foi muito bom Praticamente não teve verão O tempo aqui é tudo verde Graças a Deus Muita chuva A região aqui da gente Tá tudo verde E agora pior né Que pegou o inverno Aí é que é fartura Graças a Deus Pessoal Pois é isso aí pessoal O vídeo de hoje é esse Espero que vocês gostem Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau pessoal Tchau pessoal